Se você aí tá procurando saber como fazer reposição de massa capilar, você tá no vídeo certo. Hoje eu fiz reposição de massa no meu cabelo, juntamente com vocês, utilizando esse produtinho da Estronda Cosméticos Nutriforce, que me auxilia muito na reposição capilar. Mas antes de assistir esse vídeo, já te peço pra se inscrever no canal. Dá um like aí pra ajudar na divulgação do canal e ativa o sininho, que aí você vai receber sempre em primeira mão todos os vídeos sobre cabelos, dicas de beleza, entre outros. Então vamos lá assistir esse vídeo? Roda a vinheta! Meu cabelo antes da reposição de massa estava muito sujo, então eu limpei bastante ele com um shampoo transparente, fiz massagem no couro cabeludo pra tirar todas as impurezas. Utilizei esse repositor de massa da Estronda Cosméticos, que possui óleo de coco, óleo de jojoba, whey protein, arginina, creatina. Ele repõe bastante a massa mesmo e eu sinto muito resultado com ele. Então como eu aplico esse produto? Pego essa quantidade aí, divido o meu cabelo em dois e aplico de início, de um lado e depois de outro. Após o meu cabelo conhecer bem o produto, eu já venho enluvando. É super importante que você sempre enluve seu cabelo quando for fazer tanto reposição de massa capilar, quanto também hidratação, nutrição, porque dessa forma os nutrientes que possuem no produto adentram melhor na sua fibra capilar. Então eu sempre enluvo de um lado e de outro porque meu cabelo é muito leve e eu tenho pouco cabelo. Mas se você tiver mais cabelo que eu, indico também separar em quatro. Aguardei o produto agindo por 10 minutos. Retirei todo o produto e olha como meu cabelo tá. Agora ele ainda tá úmido, eu vou finalizar com vocês. Mas eu sinto muita maciez no cabelo com ele ainda úmido, sabe? O Nutriforce tem esse poder, por ser uma nutrição e ter muitos óleos, ele realmente deixa o cabelo macio. Vou finalizar aqui com o secador e a gente fala mais um pouquinho sobre esse produto. Cabelo seco, gente. Eu só passo o secador assim e passo a escova realmente somente na franja pra ela ficar com esse caimento legal. Mas afinal de contas, o que é a reposição de massa capilar? Quando nós vamos passando secador no cabelo, indo pra praia, se expondo ao sol, nosso cabelo perde lipídios na fibra capilar. A reposição de massa te ajuda a repor esses lipídios que perde e também te ajuda nos embaraços do cabelo, te ajuda a fortalecer o seu cabelo porque quando a gente repõe massa no cabelo, nosso cabelo fica mais forte, menos quebradiço. Então a reposição de massa é super importante no nosso dia a dia. É importante também que você faça aí pelo menos duas vezes no mês. Por que é importante que você faça a reposição capilar? Porque a sua fibra capilar precisa desses nutrientes que só o repositor capilar tem. E como que você identifica aí esses nutrientes quando você for comprar algum produto ou quando você estiver na farmácia e querer realmente fazer uma reposição capilar e precisar de um produto desse? Vamos ler aqui o que o repositor capilar da Estranda Cosméticos Nutriforce promete pra gente. Então ele tem óleo de coco, óleo de jojoba, whey protein, arginina e creatina. Na maioria das vezes, quase todas as vezes, o repositor capilar vai ter arginina. Arginina é um componente que realmente entra na fibra capilar e faz uma diferença. Então se você vê whey protein, proteínas, arginina, creatina, você tá aí com um produto que vai fazer uma reposição capilar mega power no seu cabelo. Esse daqui da Estranda Cosméticos é maravilhoso. Além de tudo, ele evita a quebra dos fios e também ajuda no crescimento capilar. Ele repõe a massa capilar e ainda assim nutre seus fios porque tem óleo de coco e óleo de jojoba. Eu adoro esse produto. Olhem como o meu cabelo ficou. Olha o brilho que fica, porque é uma nutrição, né? Nutrição geralmente dá brilho. Olhem isso. Olha a franja, como é que tá o caimento. Eu amo fazer reposição de massa. Acho super importante. Se você aí faz cronograma capilar, tira um diazinho pra você fazer uma reposição de massa que você vai sentir seus fios muito mais encorpados, seus fios vão ficar mais luminosos e vai ajudar também nas outras etapas. Porque nem sempre seu cabelo precisa só de hidratação, nutrição e reconstrução. Às vezes ele precisa dessas proteínas aí, que existem várias no mercado. Eu sinto também os meus fios muito mais fortes com ele. Então essa pegada aí de fortalecimento me ajuda demais, porque o que eu mais foco no meu cronograma capilar é encorpar os meus fios, que são muito óleo, são muito fininhos e leve, tá vendo? Olha como o meu cabelo é leve. Então eu gosto de deixar meu cabelo com essa onda mais pesada e também gosto quando o produto promete fortalecer os fios. Eu já utilizo esse produto aqui há muito tempo e ele é super aprovado. Inclusive ele tá num vídeo aqui no canal de melhores produtos para cuidados pessoais, porque ele realmente é um produto muito bom. Então é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado de conhecer esse produtinho aqui e fazer essa reposição de massa juntamente comigo. Lembrando que se você não tiver esse produto em casa, você pode procurar produtos aí que tem aqueles componentes que eu te disse, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo!